Se tu quer ver simprovisação, Guarulhos é o caldeirão Tu manda rima, a plateia diz Se tu quer ver simprovisação, Guarulhos é o caldeirão Manda rima, eles gritam Se jurupinga que tua rima eu desconheço Quando eu chego só mereço ir na rima atacou Desculpa passar esse fritainé de berço, mas tá na rima Tem fantia, eu procuro o seu flow Cala a boca na batida, meu mano, meu céu arremesso Eu tenho tudo que eu mereço, não é jurupinga Você, eu juro, pego Tá ligado na batida, de verdade não é meu tuta que eu tenho dó Na verdade o mano não é o sabão, ó Você conhece seu parceiro que é o sabão em pó Nossa, mas a filha é dele Independente, hoje o mistério é o embaralho Independente, se ele é pego Hoje o freestyle pra eu passar, tá pago Independente, você é um sete Sete é ruim rimar nessa praça Você quer falar da vida do cara Pega a droga dele, vai lá e paga Tá pago, tá pago, né mano Você percebeu, né meu tuta, que hoje eu tô sem creta Por isso que eu faço o freestyle, né mano que agora eu mato nessa letra Por isso mesmo, já tá pago E a minha rima é sem treta Já tá pago porque eu sou academia Só que eu sou a de letra Então se aposenta Porque tu tá sem letra Meu parceiro, desculpa, sem treta Vou ter só tá de muleta Eles seis na fusão Um era o Shade, ontem era o Sete Eles veio fazer uma canção Disco de nossa decorada no chat Tá ligado, né meu parça? Tu dão que o Zete vai além Segura quando eu falei na droga do seu parceiro Porque ele se ajuda quando você não tem Só que você sabe, né meu parça de verdade Na batida Sete nunca fala fino Esses mano aqui é só girino Menino, ele é academia, toca o seu pés e o Zupino É academia, mas é sua mente Se tu treinar virar um losango Academia de letra Dom Machado de Assis falou Que o Shade é frango Independente Porque o pensamento eu esmago Você é frango Na academia dos beat Que o pensamento é magro Shade que chega fazendo pesado Por isso mesmo, sua rima não bomba Você falou que eu sou um frango Sou o João Frango Verso Tada no Onda Sinceramente, hoje tá mais cedo Estamos conversando aqui no chat Quanto será que o Sabuó é peito? Sete além do outro Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Sabuó e do Pablo de Melo Muito barulho pra quem gostou das rimas do Shade e do Sete 1x0, Sete e 1x0 Shade E tudo o que vai Volta! É Quero vê-la cantar Vai morrer vai cantar Quero vê-la cantar Vai morrer vai cantar Quero vê-la cantar Vai matar vai morrer Vão morrer e vai mijn matar Uum 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 Chegou Tudado mano você ta ligado que o corpo só se junta O 7 hoje é do Yahoo, eu sou a resposta pra sua pergunta Hoje pede pro pai, por isso mesmo que eu vou te amassar Você é o chat do UOL, porque você só sabe julgar Mas se você fala de julgamento, se pede no meio da improvisação Você pensar em pergunta, eu sou o X da questão Independente, com golpe só derrubo 12 homens igual o Besouro É que eu fui o X da questão, e pra você fui o X do tesouro Cala a boca de verdade, mano, o 7 se mata Você não é o X de porra nenhuma, eu sou o X do pirata Cê tá ligado, não é parça, eu te chuto, vai pra casa do caralho Vai conhecer o Romário, na verdade cê não é o pirata, seu parceiro é papagaio Ele é o X do pirata, que me vi guardando mágoa Esse cara é o Luffy, ele tem medo de água Põe o parceiro, adianta a agromisada Ele falou que é ruim, que adianta a resposta se ela tá errada Aí só essa aqui já tá errada E por isso mesmo você vai perder perante a levada Ele falou que eu sou o Luffy, porque eu tenho medo de água Eu sou o Luffy, porque na quebrada a comédia vai conhecer a borracha Não, 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 é, o que diria? Olha que ironia, no caldeirão tem medo de água Eu tomo banho de água fria, de água fria Você se pede, sabe por que meu parceiro deslanja? Você falar de pirata, contar o Pablo de Melo e o Sabo, ó Cê tá na prancha Tá ligado, né parça? Você é o Pablo de Melo Mas quando eu encontrei seu vulgo, eu achei que era o Pablo de Marcelo Só que não dá nada, meu pai, só faz o Vintal e quer improvisação O Luffy, ele é pirata dos sete mares Mas quem tem medo de água é você, igualzinho o Cascão Não Tá entendendo que eu faço rap Ele falou que é borracha vaga Essa lapiseira 07 Tá entendendo? Luffy, vai aqui, sacoleja O Luffy, problema, fruta do diabo Vai se benzer lá naquela igreja Benzerou 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 E aí, cheio de Sabo, ó, sério E aí, quem vai? É o que vai roubar, hein? Ah, eu começo Não dá pra roubar Um acima de 4 metros de cada, solta o vídeo, amigo Quem vai começar? Eu Homem Aquele Levanta a mão pro alto aí, calneão do céu Só que eu amo Hip Hop mesmo Muito bom Batalha dos estudantes, a mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos assista Batalha dos estudantes, a mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos assista Uou 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 Fararara Freestyle 3 2 1 Vivo Salve, gente Agora eu falo que tua rima aqui é ignorante Quando eu te mato eu faço um belo gol Quando eu colo na batalha dos estudantes Tá entendendo? Cê leva uma pante E o meu Google ele é Sabo, ó Cê é estudante Eu sou professor, nós te ensinou E o salário, ó E o salário Não é mano que hoje eu te espanto Cê tá ligado que eu chego pesado E no flowzinho agora eu arranco Você falou que eu sou professor Faço com amor e agora eu arranco Sou professor na casa de papel Se não vem dinheiro eu roubo o banco Olha parceiro nesse proceder No flow você arranca o quê? Fazendo tudo igual O mesmo bagulho Do mesmo barulho Do mesmo clichê Tá entendendo? Desculpa parceiro Ensino pra você na moral Sei que é difícil levar um pau Quando o diferente é original É isso mesmo que eu vou te dizer Você vai perder Porque agora quem tá rimando S-H-A-D-E Ele veio falando Que o flow é o memo Ah, o memo clichê Mas esse foi o único motivo Que a aldeia esqueceu de você Ele falou que é a da A-G-E Bêbado não tem nem como eu entender Vou falar uma coisa pra você V-T-N-C Parceiro nesse seu... Mano, eu vou proceder E depois da batalha No improvisado Cancelado o seu R-G E eu faço o verso de verdade Só que você é cabaço De tanto copiar palhaço Perder identidade Você vai perder pro pai, né meu mano? E agora eu vou ter que dizer T-N-C-S-H-D-E-M-V Na minha SUV Fora meu parceiro Mora que repele A minha rima que traz luz Você chamou de CPFL Você falou que eu era palhaço Eu te matei Não teve mistério E eu te matei sorrindo Por que você tá tão sério? Cê sabe porque eu tô tão sério? Eu vou te falar Porque saboou Ninguém te leva a sério Cê sabe porque eu tô tão sério? Porque ninguém mais aguenta você Eles não tão rindo com você Eles tão rindo de você Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Aê família Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Sabuó Irmãos Timent Caldeirão Timent Caldeirão Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas do Sheikia É Vem Evidentes Sabuói Cláudio de Mello Próxima.. E aí